Arraia da Economia! Compre e ganho todo dia No Arraia da Economia, da Rede Economia Compre e ganho todo dia Leite Italac, R$ 3,77 Requeijão LG, R$ 5,99 Bebida Láctea LG, R$ 7,99 Queijo Minas, R$ 21,99 Pão de Forma, Prêmio Banco, R$ 4,99 Café Tabem, R$ 7,99 Achocolatado Garoto, R$ 6,99 Kit Palmo Livre, R$ 14,98 Breve, nova loja Rede Economia Parada Angélica Tudo pra você economizar mais E aí